A atriz Renata Domingues e seu marido Leandro comemoraram os 10 meses da filhinha Júlia e o tema escolhido foi Halloween. Ela compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico que fez em família e na legenda escreveu Esse foi nosso Halloween. Não existe no mundo uma bruxinha mais linda, mais perfeita. Parabéns amor da minha vida. Obrigado pelos 10 meses que eu mais amei na vida. Nos comentários os seguidores deixaram várias mensagens carinhosas. Uma escreveu Parabéns princesa, adorei o tema. Uma segunda disse Essa família nos surpreende. E uma terceira finalizou Que Deus abençoe sempre essa família linda. Pega, titia, pega. Pega, titia. Ela tem que ficar séria, mas ela é linda, não é isso. Ela é só uma bruxa feliz. Ela é o que, né? Uma bruxa feliz. Ela é o que, né? Ela é o que, né? Ela é o que, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri